Salve família, pra você que tá chegando agora no canal, me chamo Júlio Rodrigues, e pra você que tá aqui novamente, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Então, acabei de acordar, já peguei aqui a câmera, pra poder filmar, uma hora. 6h52, e hoje eu vou passar 24 horas filmando todo mundo da casa, espero que vocês gostem desse vídeo, então já tô começando a ver de manhã, tô morrendo nos conos, mas enfim. Então, espero que você goste do vídeo, deixa o gostei, ativa o sininho, se inscreve no canal, tamo junto. Agora eu vou me levantar, tá? Vamos ver, o que tá fazendo? Tô deitando aqui, boa. Meu Deus do céu. Tu acha que eu não vou repetir o solzinho, 6 horas não, meu filho, meu filho, meu filho, ele termina dele, rapaz. Tá bom. Tu acordando cedo? Meu Deus, o Léo, nunca na minha vida eu vi ele acordando cedo, ele tá acordando hoje. Eu também. O Brutinho tava com essa porra na boca, tudo todinho, hein? E o que é que tem? Uma folhada com a velha do Jô. Oh, refresco, covarde. Não precisa nem desestressar. Não precisa nem desestressar, chupa. Ele passou, foi no saco. Ele passou no saco isso aí. Com saco. Ele passou no saco. Ele ficou no saco. Mas eu não tô na sua situação, cara. E aí, pega a batida de neve, tá? Ah! 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 Então é isso, família. Vou parar de gravar aqui, porque tá todo mundo dormindo na casa ainda. Quer dizer, quase todo mundo. E mais tarde eu volto com vocês, tá? Ah! É nóis! Vitoras de 24 horas. Xerri, eu tô com fome. Xerri não. Xerri não. Putim. Tá perdendo de fazenda aí. Xerri. Tem que ligar o fogo. Como é que faz o café? É, eu ligou o fogo. Mas, primeiramente, eu me pergunto qual falo esses coisas. Que hora é que ligar essa boca aqui. É, mas eu não tenho maior certeza. Acertou, mas... Acertou o que eu falei. É, mas tu não fala também. E tu vai fazer o bebê? Água com açúcar pra nós beber? Ah, pode beber já se tu quiser. Ui! Eu já ia comprar pão, Xerri. Não tem mais que fazer esse negócio aí. Eu preciso que eu desse outro. Vou comprar pão de amanhã. Já compramos pão de amanhã. Traga Doritos. Não, sei lá coisa, já fizeram cuscuz aqui. Eu não aguento mais cuscuz, não. Eu não suporto. Não aguento mais cuscuz comendo, né? Já tá vendo até amarelo. Não, não. Tu acha? Aí tu traga Doritos pra nós, que vai buscar pão. Aí Doritos pra ele, pra ele, pra ele. E aí eu compro Doritos pra eles ou não? Ah, ela não tá pra falar não. Ó, cara. E aí? Porque Doritos é caro. Tu acha o que que eu tô... Comprar pão. Eu fiz pão mais caro. Só não trazer os pão e trazer outro Doritos. Tá fazendo o que aí? Aditando. De que aí? O que faz? Mas eu vi o histórico do Google Descubis tá ceboso. Não! Histórico do Google Descubis tá ceboso. Paulo, tu tá vendo quem... É, tem o histórico também, né? O que é que tem lá? O histórico dele é sempre... Pera aí, tu falou o histórico dele também. Então se tu falou também é porque o teu também tá do mesmo jeito. Arrastar o modelo assim pra cima. É, tem o histórico dela agora. E essa aqui também, gente. O meu Deus, eu tô se matando. Meu Deus, eu peguei o celular do palo, eu baixei... Eu baixei aquela barriga de edificação, tá aí? Assistindo. Né? Eu vou ter uma garça. Meu sim, tu na puberdade. Ah, passei por essa fase. Ó. Ó. Pão pra pão. Pão pra pão. Hã? Esse cantor aí das atletas unidas, né, né? Dois mil anos depois. Xerri, estou indo agora comprar as coisas que tá faltando pra poder você fazer hoje um almocinho daquele pico pra nós. Não, não. Vai fazer daquele jeito? Vou. Pronto. Hoje então não tá esquecendo mais de nada. Tudo aqui na lista? Tá tudo ali. Pronto. Qualquer coisa dá um toque, viu? Não, pessoal. Agora eu tô indo ali no mercado, mas em si. Conferir. Tu vai me ajudar a fazer as compras que eu não sei fazer direito, não. Sim. É, bolacha. Tem bolacha, Fran, Fran? Tem que comprar com... Doritos, Doritos. Se eu escolher do que? Doritos, açaí, açaí. Se tu me pedir Doritos, eu vou deixar isso aqui em tua bunda. É, menino. Ei, Doritos, pode pedir. Não, 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 não. Tem uma semana. Oxi! Que Deus, mano. Tu tá aí com raiva, é? Não, não, não. Cadê meu chocolate? Hã? Cadê meu chocolate? Que chocolate? Que vocês vão toda vez que a gente tá com raiva. Ah, viciou, né? Viciou! Oi. Vai lembrar? Lembra a ver. Acho que a gente tá lá. Não, todo jeito. Ah, tá falando. Tamo saindo agora pro... Tu gostou, né? O negócio tá enfiado em meu rabo, essa porra. Mano, acho que moleque era gay mesmo, na moral. Foi. E então? Vamos convidar lá. Tio, nós vinha parar aqui nem vindo, hein? É só o chão, viu? É melhor que estamos aqui embora. É. Dá a porta à direita? Ah, fuleirais. Só porque eu ia pedir quatro Doritos pra mim. Tudo isso? Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o quê? Não, pera. Tu ia pedir os quatro Doritos, né? É, rapaz. Eu ia dividir com vocês. Ah, tá. Sim, sim, sim. Aí, piscou o oi. Não, piscou oi. Não, piscou oi. Eu não piscou oi não. Eu não piscou oi não. Eu não piscou oi não. Não. Eu estou me arrumando, mano. A few inches later. Chegamos agora aqui no supermercado. Meu pai do céu. Eu não veio do chinelo, não? É, só um de animar. Tá branco. Você não veio do chinelo, né? Meu pé tá limpo. Se o pé não tem o chinelo é porque não tem o chinelo. Tá bom. Vamos entrar no mercado, então. Do Doritos. Do Doritos, né? A gente veio pra comprar comida pra casa. Do Doritos, sai comida pra casa. Olha aí. É, arroz, feijão, macarrão, pra almoçar, tomar café e jambar. Do Doritos pra lanchar. Pelo amor de Deus. Arroz. Um. É dois. Dois. Um. Pra quê? Olha o tanto de braço. Olha o tanto de braço aí. Quanto roda é? Um roda. É um. Mais o quê? Cebola vermelha. Cebola vermelha. Cebola é isso, né? Aqui é cebola verde. E cebola verde? É vermelha. Aqui é... Ai, tá todo mundo errado. Cebola e cebola? Não. Olha a cebola especial aqui, ó. Aqui é laranja. Isso aqui é macaxeira. Isso aqui é macaxeira. Pela experiência que eu tenho em macaxeira, isso aqui é macaxeira. Manteiguinho. Não, tu fala que é afial. Do lado. Eu adoro. Não, foi mais um, foi mais um que tá faltando aí. Da Bianca, da Bianca. Não, da Bianca tem que pegar dois. Virou, virou o touro. Eu não entendi esse final. Que diabo é, né? Quem mandou pra não segurar? Não, come isso daqui. Eu não quero segurar não, não. Isso tudo pra não segurar. Por quê? Ai, tá abaixo da ego. Então segura tu. Oxê. 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 Segura, eu tô vendo um negócio. Entende? Nós também estamos vendo. Eu tenho que pegar a linguiça e o prano. Ah, a linguiça tu já pega a linguiça e o prano agora, né, nega? Boleza. Vou comprar Doritos só pra mim então. Doritos. Ah, não tem Doritos. Não tem Doritos. Não tem Doritos. Não tem Doritos, velho. É Petsits ou Doritos? Cheats? Doritos. Doritos. Esse aqui? Oxê, é pequeno de imagem, né? Essa é mais barata, é 3 reais. Esse daqui, vocês vão, é mais caro? Não. Eu vou comprar esse aqui pra vocês. Vou comprar vocês também. Só porque eu sou bonzinho. Peca nas portas. Tudo na porta. Não, não tem Doritos. Não, não tem Doritos. Ah, não tem Doritos. Ah, não tem Doritos. Ele tá tão delicioso. Não tem Doritos. é extraordinário a tomar minha comida tomar oi gente parece uma múmia é eu amei todas as coisas da pia com gente não foi ela que não foi eu porque ela não ela chamava dela toda bagunçada é desorganizada não faz as coisas e eu tava acordada desde cedo desde as 5 horas da manhã eu tava descansando é isso eu tô arrumando então gente hoje é de princesa do júnior rodrigues né não é de princesa está passando um carvão na cara mas estão vicendo não se arrependeu tanto que pediu para passar de novo né aqui é auxílio no que na escravo mata bactéria né meu deus um gnome pessoal muito muito baixinho realmente eu tô fazendo meu amigo lá no negócio todo nas unhas meses um ai que delício e fio momentos later já são duas horas da táxi duas horas da tarde e a gente não almoçou ainda entendeu chefe o que foi acontecer no almoço demorou hoje não tá aqui prontinho para comer tá com fome tá bom aí é batê de foie gras o que é isso a comida sem nom mas que tem que ter um nome tá bom tá bom tá bom um beijo tá bacana eles pepe preque de foie gras tá bom deixa eu botar meu prato vocês estão fazendo aí os cois tá aí não sabe que os cois tá queimando aí aí você deixa marinar um pouco marinar o que é uma gota ó pera aí pera aí agora ó em três e aí o que o corpo foi me te pai eu botei hermitina do meu nao para a iu fizeram não É sério, Fran-Fran. Não tem comida aí, ó. Tentei comer. Eu não comia não. Meu Deus. É o quê? Tudo conversa, Fran-Fran. Fica caindo o que os outros falam, paiaço. Olha aí. Os pio babou, vomitou. Perdi tudo dentro. Então ele é? É. Conversa, conversa com os outros. Não, não. Isso aí não. Tudo menos isso aí. Já tô aprendendo com a marmiti. Valdemar, a massa seca é só depois. Ele botou a massa seca aqui, ó. Quem? Quem o quê? Me perguntou. Tchau. Tchau. Depois. Lá fora. Lá fora eu te pego. Agora sai lá fora. Tchau. 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 comida. Vários microsensores na língua chamada degustação agem simultaneamente no cérebro para nos dar prazer ao comer. Ah, parabéns, gente. Muito sujento. Corre! Vai ter uma queda ali. É o seguinte, ó. É o seguinte, estão dizendo aqui que o Brutinho é o mais rápido aqui, mas olha o estado físico dele, é o seguinte, vocês, eu vou dar a largada, viu? 3, 2, 1, vai! Carai! O Brutinho é um rato, vai todinho em dois. Se liga, eu fui bater o pé, e o pé foi redondo. A Barbie só acha que eu ia ganhar, mas o Brutinho vai ser o gata-jato. Azul. 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 Eu botei saí. O bicho corre ligeiro mesmo. Então é isso, peço a gente ter gostado do vídeo. Se tiver gostado, se quiser de novamente que eu gravo 24 horas filmando todo mundo. Deixa o like aí, ativa o sininho. Se inscreve. Vem o celular que tu botou, macho. Rapaz, olha. Ô, tem que ter o privilégio. Tchau, tchau, tchau. Deixa o like, deixa o gostei, deixa o comentário, se segue na rede social Jogo Rodrigues, e a página no Facebook. Link na descrição eu vou lá seguir. Tamo junto é nóis. Fui.